Leonardo Grandinia afirma que Petey ameaçou expulsá-lo por defender a Jovem Pan. Comentarista da Jovem Pan relatou ameaça na edição desta sexta-feira de 21 do programa Linha de Frente. Comentarista relatou ameaça durante o programa Linha de Frente. O comentarista do Linha de Frente, Leonardo Grandinia, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores Petey, afirmou que foi ameaçado por um dirigente nacional da sigla após o comentário a favor da liberdade de expressão. Ele publicou uma carta em que repudiou decisão da Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que proibiu o comentarista da Jovem Pan de falar livremente sobre o ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Após um pedido da campanha do petista acartado pelo Corregedor-Geral do TSE, Benedito Gonçalves, infelizmente fui recebido com uma série de ataques, chegamentos e humilhações por parte de petistas que culminou nestas ameaças em que me expulsaram do partido, abrindo um processo contra mim na Comissão de Ética do PT, afirmou o comentarista. Muito me espanta que, em 2022, parte significativa da esquerda brasileira compactue com o que está acontecendo com a Jovem Pan. É uma emissora de décadas de existência que me convidou para fazer parte dos seus quadros sem nenhum tipo de restrição. Sempre me manifestei da forma com que acredito, disse Grandini. Caso a determinação do TSE não seja cumprida, a emissora, assim como o jornalista, terá que pagar uma multa diária de R$ 25 mil. A reportagem do site da Jovem Pan pediu um policionamento da direção do Partido dos Trabalhadores e aguarda o retorno.